Se você deseja comprar skins de CSGO por um valor muito mais barato, acesse agora a Blake Store, a loja mais barata de skins de CSGO do Brasil. Utilizando o cupom CACHORRO na hora de fechar a compra, as suas skins ficam mais baratas ainda. Blake Store, o link da loja, está na descrição. Segue a calda do cachorro. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian. E galera, estamos aqui para mais um vídeo de CSGO no canal e hoje é um vídeo diferente, o qual eu acho que vocês vão gostar. Porque eu basicamente peguei os melhores momentos de umas gameplays aí que eu tinha salvo no meu computador. Algumas jogadas bacanas, alguns lances interessantes. E eu reuni tudo e fiz uma montage com uma música bem bacana. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão curtir esse vídeo. Pessoal, vale lembrar que todos os vídeos aqui do canal que batem a meta de 5 mil likes em menos de 24 horas tem sorteio de uma linda USP Cyrix. Então faz o seguinte, já deixa o like e divulga esse vídeo pra pelo menos um amigo, mano. Porque sério, se vocês divulgarem esse vídeo pra pelo menos um amigo, vocês não tem ideia do quanto estarão me ajudando. Então divulga aí, porque a minha meta é chegar a 200 mil inscritos até o fim do ano. Eu tenho certeza que a gente consegue. E galera, pra estar participando do sorteio dessa linda USP Cyrix, você precisa comentar aqui no vídeo, hashtag Cachorro God. Comenta aqui nesse vídeo, hashtag Cachorro God, porque daqui 24 horas eu vou pegar um comentário aleatório. Tenha comentado essa hashtag e vou fixá-lo. E o comentário fixado é o cara que vai levar essa linda USP Cyrix pra casa, beleza? Outra coisa, pessoal. Se você quer comprar a skin de CSGO, não compra na Steam, cara. Porque na Steam você vai pagar muito mais caro. Compra na Black Store, que é uma loja muito mais barata. Uma das mais confiáveis aqui no Brasil. Então compra lá na Black Store. O link do site vai estar na descrição. Caso no site não tenha a skin que você queira, é só você encomendar pelo Facebook que eles conseguem pra você rapidinho. E pra sua skin ficar mais barata ainda, utilize o cupom Cachorro na hora de fechar a compra. E vou fazer o seguinte, ó. Qualquer um de vocês que tenham comprado lá na Black Store e utilizado o meu cupom, tira uma print da compra, né? Tira uma print da trade recebendo a skin. E manda pra mim no Twitter ou no Instagram, porque eu vou salvar a print. E vou colocar no início do meu próximo vídeo. Aí eu mando um salve pra quem comprar com o meu código lá na Black Store, beleza? Então é isso aí, pessoal. Sem mais enrolação, fiquem aí com os melhores momentos do Cachorro 367. Não, 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 não Vocês tem que dar menos a cara, mano. Olha a posição, velho. 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 Olha a posição. Olha a posição. Olha a posição, velho. Olha a posição, velho. Olha a posição, velho. Olha a posição, velho. Olha a posição. Olha a posição, velho.